Música Mais de 150 entidades vieram aqui a Brasília pedir para que se coloque em prática a lei 13.479 aprovadas por essa casa que faz a rolagem das dívidas bancárias dessas Santas Casas com bancos oficiais ou privados para que possam Santas Casas não pagar os juros que chegam até a 20% ao ano. Então com esta lei nós poderemos ter ampliação do prazo para pagamento e a redução dos juros é até 5 vezes o valor e o percentual que está sendo pago hoje. Existe um incentivo que é feito na tabela do SUS diretamente para os hospitais filantrópicos. A ideia é que se aporte um valor, como foi feito no ano 2013, nesse incentivo, porque aí ele beneficiaria diretamente as Santas Casas e os hospitais filantrópicos e você poderia fazer um valor direcionado para os hospitais para que ele possa chegar direto ao cofre dessas Santas Casas. Então eu estou otimista de que com eventos como esse, com apoio político que nós encontramos na Câmara, no Senado e com medidas que possam vir e mais a conscientização do nosso setor quanto ao papel do trabalho que nós desempenhamos a gente encontre inevitavelmente soluções e que aquilo que foi aprovado por unanimidade do Congresso, do Senado, da Câmara seja colocado de forma prática a gerar efeito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.